Aqui ó, quem tem os blogs, eu tô no grupo dos blogs e dos jornalistas de conquista, eu queria fazer uma denúncia aqui, olha Tá vendo aqui? Aqui é o Bradesco, agência 270, fila criança no colo Aqui ó, aí aqui eu entrei, peguei um cartão pra desbloquear E esse rapaz aqui me fez enfrentar a fila de novo Me fez enfrentar a fila duas vezes pra poder pegar o cartão, chegando gente aqui que é conhecida dele Idoso, eu queria que vocês, blog do Anderson, do Ricardo Ferraz, de todos os blogs Que vocês, por favor, que vocês denunciassem isso, isso é diário, isso não é só dia de pagamento Eu já estive aqui três vezes pra pegar um cartão E é desse jeito, olha, mas entrou gente que não estava na fila e que eles deixaram entrar Então aqui ó, tem idosos, olha essa senhora, tá em pé na porta, idosos na fila e não entra Mas se quem chegar e bater um papo e dizer que chegou de manhã e que já enfrentou a fila, entra Porque esse rapaz aqui permitiu, aqui estão as testemunhas, olha Prova que testemunhas Aqui a senhora com a criança no colo, testemunharam aqui o que o rapaz fez Então se vocês puderem colocar no blog, né, porque esse grupo aqui, gente, pra vocês que não sabem É um grupo só de jornalistas de comunista Então eu gostaria de ver esse vídeo aqui no blog, tá? Pra quem é ele?